E a galera, e a galera? Hey! Para receber, ela que impune com garra, o AG dum e brano. Recebam, com fornoita do ID de número 5, Porta a estandarte Marcela Marialva Quando ela chega na área Não faz o povo balançar E com o meu de contrarro Sabi o meu azul e grana Com garra e com amor Fazendo o amor Vem a deusa do amor Para a beleza que afaga Sentimento em movimento Que apaixona Abasalação Vai Marcela É a terceira azul e branca Que ostenta o famidão Gira, dança Mostra tua tradição Traz a força da extrema Nenhuma constelação Explode com a força do amor Incendia Arquilocada Balanceia Barracina, garra É que o distante afeta o meu de contrarro Faz dessa galera Toda a delirar Forte estandarte Porta estandarte Do caprichoso Onde servem seus lados A beleza A dança Quando ela chega na arena Faz o povo balançar Ela tem um carinho especial Ela tem um carinho O amor pelo estandarte Tira de mata Que é seu lugar Quando ela chega na arena Faz o povo balançar Parece ser um só Estandarte Marcela Que isso Marcela Que linda Volta a estandarte Do banho caprichoso Marcela Maria Alva E tem de número 5 Um curacão azul e branco Bote forte no tambor Vinha a deusa do amor Para a beleza cafaca Sentimento tem momentos que apaixona Abassalador É a guerreira É a caída Bote forte no abrigo Você pode não Você pode não Bote forte no abrigo Senhor Jurato Observe a leveza Que ela conduz Bote de uma Brancela A fila A lança A cima A cima É aøre De estandarte Do meu doi no bar Vai dançar Galera Vom Para terminar movimentos sensacionais estamos aí com a apresentação do boi caprichoso tivemos o momento inicial, a abertura que veio com essa alegoria de Ieba, a deusa mãe e trouxe a porta estandarte Marcela Marialva, que você vê agora no vídeo isso, Ieba como nós estamos falando de Mátria Ieba é uma deusa de sana, e ela é uma deusa da criação os de sanas acreditam que tudo partiu por meio de Ieba aqui vem a representação de Ieba mas ela pode ser qualquer outra mãe ela pode ser patiamamba podia ser nanã, materazo gaia, iemanjá, todas que são mães, e aquela cobra que entrou trazendo no corpo a marujada é a cobra canoa que é uma cobra que andava nas barrancas, nos rios brancos nas bancas povoando o mundo e em cima dela veio o apresentador que foi ele que espalhou a humanidade ele é o neto da Ieba que é o Emekosura Panami e do corpo a marujada representando os de sanas que são a etnia que acredita em Ieba e na frente de Ieba se vocês vissem, tinham vários corpos de coreográficos representando os países japoneses, espanhóis, árabes, italianos e vários outros e todos eles representando que Ieba não só criou os de sanas mas povoou o mundo todo e a nossa porta de estandarte também nesse contexto ela vem representando o voo da vida que é a criação também de Ieba por isso e Ieba conta que ela vivia num quarto de quartzo porque ela queria que fosse que a criação dela fosse eterna por isso e o quartzo ele só é menos denso do que o diamante ele só perde com o diamante então por isso é detalhe então por isso a roupa da porta de estandarte se fosse ver ela tem alusão a esses cristais de quartzo